Olá amigos e clientes da Senior Concierge, meu nome é Mabel, eu sou fisioterapeuta e proprietária da clínica Encanto Emagrecimento e Estética. Que prazer poder estar aqui falando com vocês e dando algumas dicas que eu acho muito importantes. Vamos lá, a gente está vivendo aí um período onde muito se fala sobre lavar as mãos, usar álcool gel, ok, tem que usar mesmo, mas o que eu não vejo quase ninguém falando é sobre a importância de hidratar essas mãos. Então não descuide, hidrate pelo menos pela manhã e à noite antes de dormir, use um bom creme hidratante, assim a gente vai garantir uma pele mais saudável no dia a dia. A segunda dica é que a tendência é a gente tomar banhos mais quentes e mais demorados, mesmo porque a temperatura já está caindo um pouco com a entrada do outono, certo? Então escolha um sabonete que seja líquido, de preferência ou que tenha ação hidratante e depois do banho não esqueça de passar o hidratante por toda a pele do seu corpo. Faça uma hidratação, aproveite e faça uma massagem para ajudar a aliviar as tensões, mas não descuide da hidratação. A terceira dica também tem a ver com hidratação e é com relação a água. Não descuide da água, justamente pela temperatura caindo, menos atividades a gente em casa, acaba esquecendo. Mas eu quero que você não esqueça e lembre de hidratar também, tá bom? Um grande beijo, foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima!